Música Falou rapazes da beleza? Bom, fiquem serem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui na mesa de Pixelmon 5.0.3 E bom galerinha, no último episódio a gente foi naquele ginásio lá e tudo mais Foi bem legal, então se você perdeu, vai no canal e confere, beleza? E bom, hoje eu tenho uma surpresa pra vocês Bom, antes de tudo eu queria falar pra vocês deixarem o seu like aí embaixo Porque é muito importante pra série continuar E ela só vai continuar se vocês apoiarem com o like galera Então mano, deixa o like mano, não custa nada, vai, não custa nada E ó, vamos fazer um trato aqui ó Eu tenho um vídeo aqui galera, dos caras que fazem o Pixelmon Dos novos modelos, novos modelos que vai ter do Pixelmon Tipo, os moldes, tá ligado? Tipo assim, o Pixelmon, o Pokémon em si, ele é um molde, tá ligado? Então se você quiser ver os novos moldes, deixa o like aqui mano Quando eu dividir aqui e bater 5 mil likes Eu vou colocar aqui na descrição, eu vou ficar de olho, eu vou ficar de olho Ó, bateu 5 mil likes, eu venho aqui e trago pra vocês, demorou? Então velho, eu quero ver todo mundo apoiando o like e é nóis, demorou? Mas bom, eu tenho uma surpresa pra vocês galera, eu tenho uma surpresa Bom, vocês sabem que eu moro em prédio né? Quem me acompanha faz muito tempo sabe que eu moro em prédio E ontem eu tava jogando de madrugada aqui no meu server, no meu servidor, tá ligado? Porque eu queria que tava preparando as coisas do vídeo, tá ligado? Muita gente acha que é só chegar, entrar e gravar não galera Você tem que preparar, tem toda uma linhagem, tá ligado? Preparar, ver o que você vai fazer, fazer as coisas, sabe? Pra fazer o vídeo direitinho pra vocês, entendeu? Então mano, é muito complicado, igual tipo, who's our family, digamos assim Você tem que entrar, fazer o mapa, fazer o roteiro, tá ligado? Tudo demanda um pouco de tempo e eu não posso gravar de madrugada galera Porque eu moro em prédio, é até as 10 horas da noite eu posso gravar só, tá ligado? Então velho, o que eu fiz? Eu comecei a preparar as minhas coisas, entendeu? E eu achei um mil galera, eu achei um mil Eu achei um mil Olha aqui, que coisinha mais linda E eu capturei ele mano, eu gastei a minha Master Ball Eu não ia ficar tipo, mano, usando a outra ball, tá ligado? Eu gastei a Master Ball mesmo E não dá nada não, tá ligado? Não dá nada não Depois nós pegamos mais Master Ball E o que a gente pode fazer agora com esse mil galerinha? A gente pode fazer o nosso mil Mano, eu espero que ele venha com uma nature boa velho Porque esse daqui que a gente conseguiu pegar, derrotando um líder de ginásio Ele veio horrível, tá ligado? Ele veio horrível mesmo Então velho, vamos aqui fazer as mesmas coisinhas Primeiro eu vou mandar os salvos de vocês né galera Porque vocês merecem né mano, vocês merecem Vocês merecem E galerinha mano, eu tava vendo alguns vídeos na internet De uns youtubers que moram nos Estados Unidos Eu fiquei mano, impressionado Juro galera, eu fiquei apaixonado pelo lugar Fiquei mano, ontem eu fui dormir Era tipo assim, sete horas da manhã Só vendo esses vídeos mano Eu fico me imaginando nos Estados Unidos, tá ligado? Tipo, mano, deve ser muito fera Muito fera mesmo galera E mano, pra quem não sabe Alguém já deve ter visto mano Um programa de TV que eu gravei há muito tempo atrás Pra Disney Então naquele programa de TV a gente ia uma viagem pra Disney Tá ligado galera? E eu nunca fui mano Eu nunca fui porque eu não tinha passaporte, tá ligado? E mano, eu tô muito Mano, eu tô querendo muito ir O que vocês acham mano? Daqui um tempo eu pegar essa viagem e ir velho E gravar muita coisa pra vocês lá Eu acho que isso é muito bacana né velho É muito bacana mesmo velho Mano, eu vejo tipo Uma galera lá, o Edu Uma galera lá indo mano É muito louco velho Eu queria muito ir lá mano Isso é muito massa Mas mano, vamos colocar aqui as plaquinhas Senão eu vou ficar aqui viajando nesse negócio aí dos Estados Unidos E eu não vou acabar fazendo nada aqui né velho Vamos lá então velho Vamos pegar aqui É... Aqui Beleza O primeiro salve de hoje galerinha Vamos lá Calma que Nossa senhora Meu computador Ele tá quase na fase de morte dele Sabe? Então ele demora Vamos lá É o... O primeiro aqui é o Kelson Valtini Kelson... Opa Escrevi tudo errado Kelson Valtini Um salve pra você meu querido Tamo juntão Viu meu queridão Tamo junto Muito obrigado por acompanhar o canal Heróis Aqui o próximo agora é o Lucas Oliveira Oliveira Não Oliveiras Então um salve aí também Lucas Tamo junto É nóis Beleza Hum... Hum... O último aqui é o Felipe Lima Felipe Lima Então um salve pra você meu querido Tamo junto E é nóis Demorou? Mas bom Vamos lá Nossa eu tô com muita coisa aqui no inventário né Meu Jesus amado Meu Jesus amado Maria José Quanta coisa no inventário só Meu Deus Deixa eu pegar umas madeiras E deixa eu fazer um baúzinho velho Porque tá complicado mano Ficar andando com isso mano Muita coisa no meu inventário Muita coisa Muito item tá ligado Vamos pegar aqui Vamos fazer um baúzinho velho E deixa lá porque tá complicado mano Tá complicado viu Beleza Dois já dá pra fazer um baú né É só que vai dar pra fazer um baú só né Tipo um baú mesmo só Cadê? A current table aqui Beleza Ah não dá pra fazer dois aqui A gente tem bastante madeira Dá pra fazer dois aqui ó Beleza Ótimo Beleza Eu vou deixar aqui ó Aqui beleza Nossa agora deixa tudo aqui dentro vai Meu Deus do céu Só deixa as coisas que a gente vai utilizar agora Que tá complicado hein Deixa as insígnias aí dentro também Deixa Harry Candy Deixa isso daqui Deixa isso daqui Deixa isso daqui Deixa isso daqui Até minha picareta Tá querido galera Até minha picareta mano Acabou minerando tudo isso velho Eu vou fazer uma Uma Piqueza de didinha velho Vou fazer uma piqueza de didinha Porque a minha de ferro Eu fiquei a madrugada inteira minerando E ela acabou velho Ela acabou Aqui beleza Aqui beleza Tem dois certo hein Tá certo hein Tá certo hein Beleza Deixa eu vir aqui E beleza Picaretinha feita Então bora lá né Agora a gente deu aquele upgrade Na nossa picaretinha Que a gente nunca tinha feito Uma picareta de diamante Só de ferro Só de ferro Só de ferro Só de ferro Agora sim Vamos lá Inserir o mil Ai colocamos Agora é a parte difícil De fazer um mil two galera É a parte de você Adivinhar a combinação certa Tá ligado Eu sempre começo velho Colocando um de cada Vamos ver Se um de cada não funcionar Eu vou partir pra todos de diamante Ou todos de ferro Vamos ver Pra quem não sabe Ele pode vir ou um mil Um mil two Ou ele pode vir um dito Tá ligado Que é aquele pokémon copiador Vamos ver Ele vai começar a pegar forma Ele tá escaneando Dito É Veio um dito Filho da mãe Filho da mãe Filho da mãe Eu vou pegar o dito Nossa Quase dei miss click Quase dei miss click Na 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 masterball Ah Você tá mentira Não é dito Você tá achando que você vai Vai brincar Eu quero pegar o seu brotei Você Dane-se Dane-se Não quero Não quero não Vai Insere o mil aqui Colocar três divas Mano Três divas Vamos ver se vai Vamos ver se vai Eu acho que vai Mano Três divas Eu acho que vai Eu acho que vai Quem confia Digitão Quem confia Digitão Nos comentários Quem que tá confiando Digitão Digitão Vai Vai Vem pra nós Mewtwo Vem pra nós Mewtwo Vem pra nós Mewtwo Eu falei Quem confia Digitão Vai 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 Ele vai Quebrar a máquina Agora Ele vai Quebrar a máquina Ai Meu Deus Beleza Beleza Eu não vou nem brincar Eu não vou nem brincar Eu vou tacar um master ball Na cara dele Não quero saber Espero que ele venha com uma nature boa Por favor 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 Beleza Veio Veio Beleza Vamos ver que nature Ele veio Por favor Mano Galera Por favor Torce pra ele vir com uma nature boa Por favor 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 Ai Ele tá aqui Nossa senhora Me dê a mão Cuida pra mim Não dá um soco Na tela Só que mano Esse daqui Ele justa Logicamente Ele já é mais forte Que o meu Tá ligado Galera Porque o meu Ele diminuiu O special attack Eu bem brawl Que eu vou fazer Outro Outro Mewtwo Porque esse meu Mew Ele consegue ainda Ele ainda consegue Uma vez Ele ainda consegue Uma vez Velho A gente Clonar ele Tá ligado Só que Nossa tio Fiquei bem chateado Agora hein velho Fiquei bem chateado Mesmo Nossa Nossa Mas Ainda bem Que ele é um pouco Melhor Que o meu Outro Tá ligado Ele é um pouquinho Melhor Que o meu Outro Ainda bem Porque ele não Dignui o special attack Então velho É melhor É melhor Então vou utilizar ele Por enquanto Porque fazer o que Fazer o que Bom Galerinha Eu queria tirar uma dúvida Com vocês Eu tava conversando Esses dias Mano Com o meu Thumbmaker Que ele faz as Thumbs Tudo mais E mano Tem um pouco O Mewtwo X E o Mewtwo Y Qual vocês preferem Mano Eu particularmente Prefiro o Mewtwo X Tá ligado Eu acho ele mais da hora E vocês Qual vocês curtem mais Deixem nos comentários Beleza E outra coisa Que eu queria Para mandar para vocês Galera É o próximo Treinador lendário Que no próximo A gente vai batalhar Contra o próximo Treinador lendário Se não me engano Falta mais 3 Treinadores lendários Então mano Deixem nos comentários O youtuber que eu sei Que eu coloque lá O tipo que ele Que ele coloque Tipo sei lá Dragão Tipo voador Tipo Já foi quase todo Né mano Falta voador É Dragão É Normal Normal Acho que não Né mano Gelo 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 Também É um Tipo legal É Mano Sei lá Tem Dark Dark É um tipo legal Para fazer Então velho Deixem nos comentários O youtuber E o tipo dele O que ele pode dropar Se eu ganhar dele De primeira Eu posso Sei lá Pegar um pokémon Que eu quiser Eu posso Sei lá Tratar um masterball Sei lá Deixa aí nos comentários E é nóis Demorou galera Então é isso aí Eu espero que você tenha Um curtir desse vídeo Se você curtiu já sabe Deixe o seu like Porque é muito importante Para o vídeo E para o canal Beleza Se inscreve no canal Se você não for inscrito E me segue lá no Twitter No Instagram E no Snapchat Demorou galera Então eu conto com todo mundo Embaixo Que o life bonito É nóis Valeu Falou